Estamos na cidade de Lusilândia, no Hospital Estadual Gerson Castelo Branco, onde a administração do prefeito Oliveira Júnior, juntamente com a diretora do Hospital Pedro Vasconcelos, conseguiu muitas cirurgias eletivas pediátricas. O município de Miguel Alves hoje está trazendo para o hospital várias crianças para serem atendidas e serem cirurgiadas. O nosso maior objetivo como gestão aqui no Hospital Estadual Gerson Castelo Branco é garantir de forma igualitária o acesso à saúde de todos os que necessitam dos serviços oferecidos no hospital. E foi acordado com a superintendência do Estado, né, o doutor Ivo Lima também nos repassou, que seriam realizadas essas cirurgias aqui. E a gente recebe muito bem esses pacientes. E esperamos que dê tudo certo, que as cirurgias ocorram tudo bem, como estão ocorrendo, como sempre ocorreram aqui no hospital, e que nos colocamos à disposição, né, da comunidade, da população de Miguel Alves, dentro das possibilidades que a gente atende aqui no hospital. Já tem um bom tempo que o meu irmão procurava essa cirurgia, aí quem conseguiu para ele foi a Ionara, através da Lila Lira, com a Patrícia. Porque ele já procurou por todo canto e nunca deu certo, não. Graças a Deus que agora deu certo ela vir para cá. Então hoje é realidade. Hoje é realidade. Estamos esperando na porta da cirurgia, não sabe? O que faz em Deus vai dar certo. Eu estou achando muito bom, porque anterior não tinha isso, como eu estava tendo agora, né? Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com ela. Porque eu já andei até o lugar, nunca consegui. Vim conseguir aqui.